Olá, boa tarde. Hoje é quarta-feira, dia 5 de julho de 2023. Está no ar a Rádio Nossa Cidade com boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou o Fernando Cassi e começamos com os destaques da edição de hoje. Muitirão Cidade Limpa elimina mais de 130 mil criadouros do mosquito transmissor da dengue no primeiro semestre. Duplicação da Avenida Palestina está 50% concluída. E ainda, Rede Municipal de Ensino ganha a revista Cata Vento. Essas e outras notícias a partir de agora na Rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! O cuidado com o bem-estar e a saúde da população fez com que a Prefeitura de Uberlândia intensificasse os esforços no combate à dengue no município. Durante o primeiro semestre deste ano, foram realizadas cinco etapas do mutirão Cidade Limpa, com atendimentos nas regiões dos bairros São Jorge, Shopping Park, Morumbi, Jardim Ipanema e Mansur. Iniciada em abril, a Força-Tarefa conseguiu eliminar mais de 130 mil criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue e outras doenças. Considerando todas as fases do mutirão, mais de 222 mil pessoas foram alcançadas pela Força-Tarefa. Neste período, agentes de endemias da Unidade de Vigilância de Zoonoses vissoriaram quase 46 mil imóveis, vedaram 65 caixas d'água e eliminaram mais de 32 mil criadouros, além de quase 2.700 focos de larvas do mosquito transmissor. Ao todo, foram recolhidas quase 7,7 mil toneladas, entre resíduos da construção civil, massa verde e volumosos, além de quase 1.500 lotes roçados e mais de 2.700 podas realizadas em árvores. Cada uma das regiões contempladas recebeu serviços ao longo de mais de 10 dias pela Força-Tarefa da Prefeitura. Confira os dados completos obtidos pelo mutirão Cidade Limpa no primeiro semestre deste ano, acessando o nosso portal. Duplicação da Avenida Palestina está 50% concluída. A Prefeitura de Uberlândia está executando mais uma importante obra voltada para a mobilidade urbana. A duplicação da Avenida Palestina, localizada entre os bairros Jardim Canaã e Jardim Holanda, na região oeste da cidade. Nos últimos dias, foi concluída a pavimentação asfáltica, faltando apenas a sinalização e alguns serviços de acabamento na rede de drenagem. A nova pista receberá todo o trânsito da Avenida Palestina, assim que for concluída, para que a Secretaria Municipal de Obras execute o recapeamento e nova sinalização da pista antiga. Desta forma, todo o equipamento viário ficará com a mesma configuração. A expectativa é que todos os serviços sejam entregues à população neste segundo semestre. Toda a obra terá 720 metros de extensão e 9 de largura, no trecho entre as Alamedas Jardim Holanda e Paulo César Santana. A duplicação beneficiará também quem transita pelos bairros Morada Nova, Jardim das Palmeiras, Pequiz e Chacras Panorama. Os serviços são executados pela empresa licitada Coima, construtora de infraestrutura e meio ambiente, e vistoriados pela Secretaria Municipal de Obras. Rede Municipal de Ensino ganha revista Catavento. Com a proposta de divulgar os trabalhos realizados na Rede Municipal de Ensino de Uberlândia, fortalecer a história da educação municipal e valorizar os seus profissionais, a Rede Municipal de Ensino ganhou ontem a revista Catavento. Disponibilizada no formato digital, a publicação está acessível na página da Secretaria Municipal de Educação, no portal da Prefeitura de Uberlândia. A apresentação oficial foi feita no Centro Administrativo Municipal, na verdade foi feita no Centro Municipal de Estudos e Projetos Educacionais Julieta Diniz, o CEMEP. Os leitores da Catavento têm acesso a artigos, relatos de experiências e sugestões de materiais, livros, filmes e outros. De forma interdisciplinar, a revista aborda itens das mais diversas áreas da educação e do saber, como a língua portuguesa, matemática, ciências, filosofia e educação ambiental. Também são debatidos temas diversos, entre eles, inclusão, avaliação e bullying. Vamos para um rápido intervalo, já já voltamos com o Giro de Notícias. Uberlândia se ilumina toda para você. A troca da iluminação com lâmpadas de LED está na fase final. Nossas ruas estão mais modernas e seguras com respeito ao meio ambiente. E agora, os principais prédios e pontos turísticos de Uberlândia estão iluminados, valorizando nossa história, nossa cultura e nossa gente. São prédios que fazem parte da vida das pessoas e do dia a dia de uma cidade que fica cada vez mais bonita, intensa e acolhedora. E tudo isso é para você, com o cuidado e o carinho de uma cidade que faz bem. Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. A Fundação de Excelência Rural de Uberlândia, Ferubi, vai oferecer nesta semana mais uma capacitação gratuita voltada a pequenos produtores rurais. Desta vez, o foco está nas culturas do figo e abacate, com destaque para a poda do figo. A aula com conteúdo teórico e prático está marcada para as 13 horas desta sexta-feira, dia 7, na sede da Fundação, localizada na Fazenda Buriti. As inscrições estão abertas e podem ser feitas pelo telefone 34 32 18 03 21. Repetindo, 34 32 18 03 21. Acesse nosso portal e confira mais detalhes. Também estão abertas as inscrições para a Alferes Run, promovida pela 9ª Região da Polícia Militar com apoio da Prefeitura de Uberlândia por meio da Futel. A prova, que integra o circuito de corridas da Fundação em 2023, será realizada no dia 17 de setembro, com percurso de 7 quilômetros e largada do Uberlândia Shopping às 8 da manhã. As inscrições podem ser feitas pelo site timeaction.com.br, até o preenchimento das 600 vagas disponibilizadas. A competição premiará os cinco primeiros colocados nas categorias geral masculino e geral feminino, com troféus, e os três primeiros colocados de cada faixa etária, com mini-troféus. Além disso, todos que completarem a prova receberão medalhas de participação. A edição de hoje da Rádio Nossa Cidade fica por aqui. Jornalista responsável Vanessa Gianotti, tradução em libras Amanda Valentim, responsável técnico Cristiano Silva, secretário municipal de governo e comunicação, Marco Túlio de Castro Kalimann, Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Até a próxima! Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais.